Senhoras e senhores, esse é o circo dos horrores Por conta dos anis e todos os seus demônios Que linda psicopatia, eu sou o meu docarque, corina Sabe o que me faz, a gente domina E que Deus ajude quem desrespeita Sou imanta tortura pra chegar nessa mistura Desculpa essa loucura Vindo fora, só eu nunca me amei Prima do que nós sentimos de mar Vindo fora, estamos tão longe que a gente faz Eu e o Coringa fugindo doce A salada enquanto eu ensino na porta Cada jeito de alegria, mais uma vez O que me derrubou na rainha, se chama Alegria Senhoras e senhores, esse é o circo dos horrores Por conta dos anis e todos os demônios Que a minha mente é uma loucura Como um belo passeio no inferno Eu só tenho uma pergunta Por que está tão sério? Eu sou um agente do caos É o que acontece quando você cresce Entre bêbados e merequentes Gosto de fazer o mal Eu tô sempre sorrindo Quer saber como ganhei minhas cicatrizes Então eu sou esquisito Só porque eu não me engacho no seu padrãozinho Eu não sabia que a loucura é como a gravidade Só precisa de mim Vocês me olham e me julgam Como se no fundo vocês também não Vou ser assim E eu pensava que as minhas cicatrizes eram muito Senhoras e senhores, esse é o circo dos horrores Por conta dos anis e todos os demônios Olha só os assuntos Assuntos Que noite mais louca Nossa próxima atração é o risco louca Eu sou mágico assassino Melhor não contar com as fotos As cartas tão seu destino E o seu destino é morte Recocêntrico, egoísta As terras levam de briné Seu nome tá na minha lista Mas alguém que possa me satisfazer Tão fácil eu posso te matar E me fique mais forte Pra que cê possa me enfrentar Sua morte é minha diferença Senhoras e senhores, esse é o circo dos horrores Um jogo com tantas dores e todos os demônios Não é a graça Imaginei que você perguntaria É que eu pensei numa piada Só que cê não entenderia Eu sou só eu Ou o mundo tá ficando mais louco Ficando mais louco Quem mais percebeu Decidiu-me tudo botar fogo A pior parte de um problema mental É que as pessoas querem que cê haja Como se cê não tivesse Sabe o que acontece Quando você encontra um homem doente Mental tratado como lixo Pelas fosse grande Você quer ir em mim? Eu vou dar um espetáculo Só uma coisinha Quando você me anunciar Poderia me chamar de Coríntia Senhoras e senhores, esse é o circo dos horrores Um jogo com tantas dores e todos os demônios Nessa cidade, eu só vou brincar até mais tarde Nossa próxima atração é o Pennywise A luz que voltou Se passaram 27 anos O amor vai voltar na sua lembrança O único fome onde estão os criados Mostrou do outro mundo Repugnantes igual o Maran Esse louco com o sol Vai começar a matar Passa de mundo, sério, eu nem ri Enquanto for divertido pra mim Olhar tudo sabendo, vivendo ao circo Se afoga em medo, crianças de ao fim Escuridão do esgoto Começou um lugar Onde as crianças Vem flutuar Senhoras e senhores Esse é o circo dos horrores Um jogo com tantas dores E todos os demônios Que alegria Público sorria Nossa próxima atração É o Coringa Pessoa no silo Mas que linda essa doutora Você tá se divertindo Descendo de uma metralhadora Era um trabalho de atura Porque ela dorme, ele não pediu Já não vai me matar, bruxa Eu sou seu melhor amigo Ah, ah, ah Eu vim implorar Nada sem sossego Eu não vou de nada Só te machucar E vai tudo que tu conheces O morcego tem uma piada pra contar É um roteio, Robbins Senhoras e senhores Esse é o circo dos horrores Por conta dos horrores E todos os seus demônios Sete minutos É o circo dos horrores O morcego tem uma espada Ele não se bubbles Obrigado.